Saudações, nós somos o Conselho Arcturiano. Temos o prazer de nos conectar com você e com todos vocês. Estamos sempre tentando encontrar a combinação certa de energias e códigos de luz galáctica para enviar a você e a todos vocês, e quando encontramos uma combinação que funcione, ficamos com ela por um tempo. Queremos ver se há um efeito cumulativo quando você é bombardeado com as mesmas energias e códigos de luz galáctica repetidamente. Mas sempre chega um momento em que temos que fazer uma mudança na fórmula, e ao misturá-la, damos a você algo novo, algo diferente, algo que vai agradar você da maneira certa, ou pelo menos, esse é sempre o desejo de nossa parte. Nós o convidamos a fazer a mesmo consigo mesmo. Você pode descobrir que está superando algo, mesmo que seja algo que uma vez lhe deu grande satisfação, ou uma vez foi uma prática espiritual da qual você obteve tanto, pois isso não significa que você sempre obterá os mesmos resultados, o que é verdade, porque você está se expandindo, e crescendo o tempo todo. Você tem algo aí na Terra chamado rituais, e os rituais podem ser eficazes quando são necessários, e quando são usados apropriadamente. Mas você também pode parar de se beneficiar deles, e nem mesmo perceber, ou pode temer, que se abandonar o ritual, de alguma forma, regredirá espiritualmente. Queremos que saiba, que você nunca regredirá espiritualmente. Você sempre permanecerá em uma espiral ascendente até ascender, e haverá caminhos que você tomará, que serão curtos, e caminhos que você tomará, que serão mais longos, e no final de tudo isso, você pode agrupá-los todos, e chamá-los, de seu caminho espiritual, mesmo que isso não pareça fazer nenhum sentido lógico. A coisa sobre a vida que é difícil para um ego, ou uma mente entender, é que nunca vai fazer sentido quando olha para o quadro geral, e não tem que fazer sentido, e está tudo bem, se sua vida, não estiver fazendo sentido para você. Está tudo bem se o seu caminho espiritual não estiver claramente definido à sua frente. Lembre-se de que você faz correções de curso o tempo todo, e não precisa se explicar, e não tem que explicar suas decisões a ninguém. Nós nos reinos superiores, entendemos porque podemos ver como a vida na terra é muito caótica, e podemos ver quanta variedade você tem para escolher, e você deve explorar tanto dessa variedade quanto possível. Seja consistente em sua ancoragem, em estar presente, em verificar seus sentimentos, e em estar centrado no coração, entretanto, deixe seu caminho ser espontâneo, e deixe-o emergir na sua frente a cada momento de cada dia, e não se preocupe com o que os outros pensam sobre isso, porque a jornada é sua, e somente sua. Somos o Conselho Arcturiano, e gostamos de nos conectar com você, e com todos vocês. e com todos vocês. Amém.